E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui mais uma vez pra falar de comida boa e muito melhor do que só comida boa, né? Comida mineira, que é a melhor do Brasil. E se tem uma coisa que eu acho que aqui em Minas Gerais a gente faz muito bem, é feijão. Mais precisamente, arroz e feijão, né? A gente acaba colocando bastante alho, que dá um fundo de sabor muito importante e bem característico aqui de Minas Gerais. E o que é legal de Minas Gerais é que em qualquer lugar que você para, a chance de comer um feijão bom é grande. Seja na casa de alguém, na casa de um parente, na casa do amigo, na casa daquela sua tia que cozinha bem pra caramba, ou na rua. Pode ser em restaurante, pode ser numa parada de estrada. A chance de comer um feijão bom aqui é maior do que no resto do Brasil. Você concorda comigo? Cada receita tem o seu jeitinho, né? Cada família tem uma receita diferente. Cada pessoa faz de um jeito. E hoje eu vou contar pra vocês como que eu faço o meu feijão. Eu começo colocando feijão pra cozinhar na água. Eu cozinho feijão só com água e três folhinhas de louro. E eu não gosto de deixar ele de molho. Eu sei que quando a gente deixa o feijão de molho, ele elimina ali aquelas substâncias que geram gases na gente. Mas quando a gente deixa o feijão de molho, o grãozinho às vezes estoura também. Então eu gosto de cozinhar o feijão cru mesmo. E gosto de cozinhar fora da panela de pressão, gente. Vocês acreditam nisso? Eu acho que um feijão fora da panela de pressão, ele fica bem mais gostoso. Então eu gosto de cozinhar ali por umas três, quatro horas, até ele ficar bem macio, em fogo embaixo. E aí depois eu preparo um belo de um refogado. Geralmente, pra temperar aí, vamos falar, uma panelinha média de feijão, eu gosto de usar mais ou menos uma cabeça de alho. É bastante alho mesmo. Uma cebola também. Doro bastante o alho antes de entrar com a cebola. E é aí que vem meu pulo do gato. Eu gosto muito de colocar talo de coentro. O talo do coentro é bem aromático e ele é diferente das folhas de coentro. Se você não gosta, não precisa ficar com medo, que eu te garanto que o sabor é diferente. E aí eu gosto de fazer esse refogadinho e deixar ele pegar bastante fogo baixo, mas deixar ele bem dourado. Aí, nesse momento, eu entro com urucum, bastante urucum, ou coloral, como chamam também. E aí, quando estiver bem colorido, eu coloco uma dosezinha de cachaça, flambo essa cachaça e entro com umas duas conchas do meu feijão cozido. Aí eu entro com um pouquinho do caldo do cozimento e deixo isso cozinhar ali por pelo menos uns cinco minutinhos para pegar bastante sabor. Aí, o que eu faço é ou bater isso no liquidificador ou ir amassando com uma colher, até ficar quase um purezinho. E aí, eu misturo o resto do feijão cozido nesse purezinho aí, adicionando um pouco de água para chegar ali no caldoso ideal para cada um. Acerto o sal e pronto, seu feijão está perfeito. Ah, e é lógico, não pode deixar de finalizar com um belo cheiro verde, né? Ah, já deu água na boca por aqui, então hoje é dia de cozinhar feijão. Pois vai lá no meu Instagram e me conta o que você achou, hein? Arroba Caio Soter, sem nenhuma letra repetida, no arroba Pacato BH. Um beijão para vocês e até a próxima.